Boas pessoal, aqui quem fala é o ProGamers e estou aqui para mais um vídeo desta vez, como eu nunca tinha trazido de Undergame, de Hardcore Games não é para ganhar nem nada, é só para trazer uma gameplay e em que consiste esta gameplay? consiste em apenas gostar do cérebro, que é muito bom, é pirata por isso, quem não tiver, não é no computador, não eu tenho, mas quem não tiver, baixe este cérebro, que é muito bom, sinceramente para hg, como eu gosto, um bom hg na cala ai ok, mas tipo, não é para ganhar, como eu já disse, e volta a forçar, não é para ganhar se perderem, comecem a jogar, o brother não sabe jogar e ai, estou feliz não não eu sim, não sei jogar eu admito isso não sou aquele prof ai Jesus não e ai e ai não eu não sei, eu tenho que perguntar até pouco, de errado eu já estou, eu tenho que ter visto eu tenho que ver Vamos lá. Eu não acredito, sou inteligente. Ok, já estou aqui com as coisas. Vamos lá para o primeiro. O vídeo não vai ter cortes. Ok, eu acho que ainda há pouco mais pelo caminho. A textura da Glide. Eu não sei se é pronto. Estou a falarmos pelo mais dois. Está tudo a viver. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Bora lá. Não estou full de sopas. Mas como podem ver, está muito a ver. Os únicos kits que há são poucos. Infelizmente. São dois ou dois pares. São 18 kits. Infelizmente. A Barbarian. Ganha. Três. Parar uma, friend. Está bem, está bem. Está bem. Colhe o meio. Já vai direitinho. Matei. Caga. 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 Estou sem sopas. Oh, final não. Vasco é Vasco. Uma apanha o espalho. Deixa para saber a mala. Eu não sei se ele teve tempo. Não é, teve. Apanha um Dima. Eu tenho pausinha. Não sei se ele tem pausinha. Eu não sei se ele tem pausinha. Eu não sei se ele tem pausinha. Não sei se ele tem pausinha. Eu não sei se ele tem pausinha. Eu vou estar aqui. Ah, vai vir. Ai, a sua para levar a bola. Não sei se ele tem pausinha. matai 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 hai matai 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 Estão poucos players na partida Não sei, mas ainda estão a preocupar A minha próxima O caso está a partir Ok, com três Ok, morri pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima Fui!